Quer pagar de treinada, quer desafiar É melhor tomar cuidado, Pereira tá afiado Se me provocar, vai ter que aguentar Mas eu já te dou uma dica, mulher senta devagar Pra não se machucar Vai te machucar Eu sei meu potencial, sei que você vai gamar E vai se lembrar de mim toda hora que se sentar Porque vai machucar Vai te machucar Eu sei meu potencial, sei que você vai gamar E vai se lembrar de mim toda hora que se sentar Porque vai machucar Vai te machucar Vai te machucar Quer pagar de treinada, quer desafiar É melhor tomar cuidado, Pereira tá afiado Se me provocar, vai ter que aguentar Mas eu já te dou uma dica, mulher senta devagar Pra não se machucar Vai te machucar Vai te machucar Vai te machucar Eu sei meu potencial, sei que você vai gamar E vai se lembrar de mim toda hora que se sentar Porque vai machucar Vai te machucar Vai te machucar Vai te machucar Vai te machucar Eu sei meu potencial, sei que você vai gamar E vai se lembrar de mim toda hora que se sentar Porque vai machucar Vai te machucar Vai te machucar Vai te machucar Alô rapaziada, aqui é o MC Lano E eu tô fechadão com a Kings of the Ghetto Nós é o poder, rapá Eu tô fechadão com a Kings of the Ghetto